Fala pessoal, boa tarde hein? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis A Avenida de Roussa Cavenha, pessoal Top hein? Toda Navegantes Transatlante, parado lá, se não me engano deve ser o Costa Favulosa Lá no porto, ó, o fundo lá, olha ali Cala Rio Itajaí Assu, Itajaí, Bairro Central, Bairro Fazenda Que show hein gente? Olha essa visão, olha isso aí Espetacular né gente? Olha o transatlântico lá, olha lá Que top né? Olha isso Navio também lá no porto O drone tá muito alto gente, tá 110 metros de altura A visão que a gente tem é show de bola né? A igreja de Nossa Senhora dos Navegantes lá no azulzinho lá na frente, o porto Que top né? Vamos ver a rua Jão Cavenha aqui embaixo Perdeu ele? Hã? Perdeu ele? Não, não Esse vai a 3km e meio É, só que eu não fiz o long range dele ainda não O máximo que eu vou aqui é 1km, 800km É bom pra segurança, pra margem de segurança Exatamente Vou dar uma voltinha no centro e depois eu venho e vou jogar ele pra dentro do mar Pra ver se tiver algum BO cai pra dentro do mar né? Né? Certo Valeu Olha isso aí pessoal, olha Que topzera né? Que topzera né? Arranca Onde está? Tá falando? Onde está? Onde está? Onde está? É Onde está? Onde está? É Onde está? Onde está? E Onde está? Olha que litoral show, os 11 km do litoral nosso, do litoral de navegantes. Aí os empreendimentos novos aí também, o Willian de Piso, o Amber, a Praça Nova, então vai dar um pouquinho, olha aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você pega quantos metros de altura, mano? Quanto é? 120. É, é o intermediário, né? Não, de altura. Aí de distância é 3,5 km. Por que será? É limitado? Cada um tem um limite de altura, né? Esse que eu comprei é intermediário, né? Mas por que será? Porque a distância é mais e aqui... É, eu não procurei saber isso aí não, mas deve ser por causa de interferência, por causa de helicóptero, essas coisas assim, né? É, senão pode ir muito alto. Esse teu aí é profissional? Não, não, profissional é mais caro, né? Quanto é que é esse teu aí? Eu paguei mil reais. Câmera boa? Pega em fogo, cadê? Pai, mas tá filmando mais caro? Um dronezinho daquele pequenininho assim, legalzinho assim, pra filmar de noite, mais ou menos assim? Cara, o meu eu não tentei filmar nem uma vez a noite, entendeu? Eu não tentei ainda não, mas assim... Pai, posso me colocar na bike lá dentro? Pode, pode lá. Eu não tentei filmar nem uma vez a noite assim, mas assim, pelo que eu já vi no comentário, assim, é boa a imagem, cara. O que faz com o problema? Eu tô prendendo ainda, Flávio. Não é difícil, mas é, por exemplo, quando você vira de frente assim, igual ele tá lá na frente, olha lá. Aí a câmera dele que é o norte, olha. Tudo que eu faço pra ele virar pra direita, eu quero que ele vá pra esquerda. É tudo ao contrário, tem que pegar essa mãe. É igual o aeromodulismo, entendeu? É lógico. E aí ele parou, ele para? É, parei, parei. Tá parado, olha lá. Tá lá na frente, olha lá. Aham. Vou descer. E aí, se tu passou de três plantas, ele para? Aí ele não volta, aí ele volta. Isabela, não pode entrar aí, desce daí. Aí ele não pode... Vai se saber? Aí ele volta sozinho. Aí ele tem um ponto de referência onde eu tô aqui e ele vem sozinho. Ah, tá. Ele perde a comunicação e ele volta. Não, não, tá. Ele não perde, não perde o controle. Ele retorna. Ele retorna. Tem uns que não. É? Tem uns que não. Ele cai? Ele cai. Ele cai ou não? Ou ele fica parado? Cara, eu acho que ele vai ficar lá até a bateria, até esse andar. Ou você vai achar o sinal, né? Até achar o sinal de novo. Da hora, da hora. Olha aí. Tá ali, ó. Pô, o cara faz altas coisas assim da hora, né, cara? Ah, eu coloco no Instagram as coisas lá, as fotos lá. Show de bola, viu, cara? É massa, é massa. Vou falar pra ti, dá pra fazer altos conteúdos, tá? Dá. Dá pra fazer altos conteúdos. Tipo assim, ó. Essas coisas assim, ó. Tá tendo um negócio ali na praia ali. Tu vai ali, filma, já faz um videozinho. Pô, isso aí já... Conteúdo do mundo. É. Olha lá, ó. Tá ali, olha lá. Tá... 20 metros. Vou deixar ali, 20 metros do chão. A gente pensa que é alto, mas olha... É, aliás, é muito baixo, mas é alto pra lá. Olha a altura que tá, cara. 20 metros ali? É ali, é. E eu faço aqui pra mim ter uma referência, entendeu? Porque mano, quando eu tô perto de um negócio assim, ele pega e dá uma referência. pra gente ver, pelo menos... Faz lá, olha o helicóptero. Olha aqui, ó. Olha o helicóptero lá, ó. Vem cá ver. Olha lá, ó. E, ó. Tá vendo lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. O moço, ó. Tá vendo? Tá vendo? O trechinho lá. Tá vendo? Olha um passarinho. Um passarinho. Olha ela. Tá vendo? É, né? Tá vendo? O celular é teu, no caso, né? É o celular, né? É o celular teu. Tá lá, vai lá no evento lá, vamos lá. Três quilômetros, amor de distância. Três quilômetros. É quase daqui, a metade onde a gente mora, só ter uma ideia. Metade, mas, né? Aqui, aqui é cachorro, aqui não pode. Aqui é pro bichinho ir. Não é brinquedo igual ali. Sim, sim. Deixa eu ver. Pegou lá no pé. Pô, que massa, amor. Amor, olha aí, que massa. Top, é uma baita imagem, pô. Tá doido. É que agora aqui o celular, dá a impressão que a tela fica escura, mas não é que grava no celular, meio de noite, fica show. Água verdinha. Ó, valeu, mano. Falou, valeu, valeu. E é isso aí, pessoal. Não falei muito no vídeo não, só mostrei pra vocês. Tá tendo um evento ali de aqui navegantes. Que show, hein? É onde foi a arena de verão, os shows que teve na cidade. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Uma voltinha por navegantes. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.